Que é uma empresa que testa softwares e a gente vai conversar um pouquinho. Pode sentar. Eu queria chamar para o palco o Eduardo Lothier. E também, gente, uma salva de palmas para ele, porque hoje é aniversário dele, né? Pode sentar. Ele é da empresa Get Ninjas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da empresa dele, mas ele vai estar aqui na Campus Party também, como uma das empresas que alavancou em 2012, uma empresa de sucesso, né? Parabéns. Agora eu vou chamar o Cal Amorim. O Cal Amorim já participou de projetos como o TMG, que trabalha com... Que é o primeiro projeto de crowdsource que aconteceu em Minas Gerais. É um projeto de governo, né? E ele é engenheiro de negócios já há 25 anos. Por favor, agora o Peter. O Peter, ele é dinamarquês. E ele é de um instituto de cenários de futuro de Copenhagen. E o Peter, ele vai nos trazer uma visão do que a gente está falando. Por que a gente está falando que crowdsourcing é o futuro do trabalho, né? Vamos ver que elementos que nos traz esses insights. E o Peter vai fazer uma apresentação curta para a gente. E depois vamos ter um bate-papo entre os painelistas e a gente abre para o público. Peter. Obrigado, Marina. Me está escutando? Está escutando? Sim. Primeiro eu vou dizer que sou de Dinamarca. E faz pouco tempo que estou em Brasil. Então, meu português é meio português. Mas, espero que me vão entender. Vamos primeiro. Primeiro eu vou falar um conceito que nós estamos falando muito na Copenhagen. É um conceito que se chama anaconomy. Alguém aqui está escutando essa palavra? Antes? Ou a anaconomia está... Agora estamos vendo que, ao lado da economia oficial, está desenvolvendo uma outra economia que funciona fora do ramo da economia oficial, que tem a ver com anarquismo e economia. E está trazendo para nós, para todo o desenvolvimento tecnológico a princípio. Mais ou menos podemos dizer que todos os produtos e serviços que se podem digitalizar vão acercando um custo a cero. E é gratuito. E todo mundo pode aceder a esse conhecimento, produtos e serviços, de uma forma gratuita, livre e aberta. E isso cria um ramo, um lugar, onde a gente se pode colaborar maior. A gente que antes não tinha acesso a essa informação, a esse conhecimento, agora tem acesso e pode contribuir. Essa é a economia que nós estamos esperando que vá ter um rol ainda mais importante que a economia oficial. E falando do futuro do trabalho, aí nós todos estamos falando que há cinco poderes, cinco forças que estão mudando a área do trabalho. Uma é a força de demografia e longevidade. Como está trocando, mudando a demografia da pessoa, que vamos viver mais tempo e vamos ser mais jovens. Isso está mudando o futuro do trabalho. Também a força das sociedades, os cambios que estão ocorrendo nas sociedades, também estão trocando. A força de energia e recursos, como pensamos, se há suficientes, se não há suficiente energia. Isso também influja no futuro do trabalho e como nós vamos organizando. E o mais importante de tudo, a força da globalização. E também, extremamente importante, falando do crowdsourcing, é a força da tecnologia, que está mudando a área de trabalho mais rápido ainda. E uma das tendências mais importantes e mais importantes do nosso mundo agora é a aceleração. A aceleração, porque não existem mais fronteiras, não existe mais distância. Porque tudo com o smartphone, com o laptop, estamos todos conectados e temos acesso a tudo à mesma hora. Isso também está trocando o nosso mundo com uma rapidez que não temos visto antes na história. E essa foto, com essa foto de Facebook, já estamos, na realidade, hoje estamos vivendo um mundo sem fronteiras, ou morto da distância. Temos tudo em nossa mão, temos acesso ao conhecimento de todo o mundo, à mesma hora. Também, o que significa esse trabalho? É mais provável eu vou fazer trabalho com pessoas de São Paulo, Índia, China, o Polo Norte, ou onde seja, em um mesmo espaço. Isso antes não era possível. Isso está mudando muito forte o mundo do trabalho. E também facilitando o mundo, onde a multidão vai ficar cada dia mais importante. Então, muitas empresas e organizações vivem deste títio. Temos um conceito fantástico, que sabemos o quanto funciona. Não há razão para mudar o básico. Apenas melhorá-lo. Quantos de vocês conhecem empresas que funcionam assim agora? Há alguns que já conhecem? E aí vemos este tipo de empresas. Já conhecemos tudo. Nokia, Kodak. Esse é o emblema do Correio de Dinamarca. E o Blockbuster. E o que aconteceu com essas empresas? Moriram. Se foram mortos. Ainda não dá mais. Nokia é muito complicado. O que passou com a Nokia? Eles não acharam que o smartphone vai ter significado. Eles continuaram. Estamos fazendo o melhor teléfono do mercado. Todo mundo nos ama. Nós continuamos. E agora a Nokia está muito complicada. O mesmo aconteceu com o Kodak. A digitalização de fotos. Kodak pensou, não. Essa digitalização não vai influir em nós. Porque nós temos um produto superior. O Blockbuster. O que aconteceu com o Blockbuster? Com o Netflix que entrou no mercado. Todos aqui conhecem o Netflix, que é o serviço de televisão por internet. O Blockbuster não é visto nenhuma aqui em São Paulo. Então, esse troco de mercado é muito importante. E também está generando muito potencial para quem é desperto. E para quem pode aceder à multidão. E usar a multidão para inspirar-se. Pegar o que está acontecendo realmente. Nós estamos falando de muitas empresas que hoje em dia estão vivos, mortos. São zombies. E para ter éxito no futuro, é muito importante trocar este estilo de manter sua organização. Como entender o que está acontecendo no mundo e evitar convertir-se a um zumbi. Como hemos visto que Nokia, Kodak, muitos exemplos. Aqui temos uma imagem que está ilustrando o que está acontecendo no futuro do trabalho. Como está o desenvolvimento do trabalho. Acá vemos. Há tempo atrás, o trabalho era pura operação e rotina. Essa não é a verdade mais. Agora, temos uma área de trabalho muito mais complexa. Onde operação e rotina são uma pequena parte do trabalho. O mais grande é inovação, desenvolvimento. E manejo, dirigir ou controlar a crise e caos. Porque essa crise e caos é a única coisa que já sabemos que é constante. E as mudanças são constantes. Toda empresa, cada um de nós, temos que dar conta disso. Também estamos em um mundo, cada dia, que existe mais cero previsibilidade. Acá vemos também o mesmo ramo do trabalho. O que está acontecendo com as nossas organizações? Organizações tradicionais, que funcionavam como Nokia, Kodak, Tinha haritia. Se funcionava como um grupo de gerentes que sabem tudo. E esses se dão direção. Já depois se está trocando essa forma de organização. Há muito mais dispersos, muito mais diferentes, muito mais fragmentados. E hoje temos uma imagem que é mais assim. Então, o que significa isso? Isso significa que as respostas de como vamos trabalhar não existem dentro da organização. Existem fora. Há que ir fora e buscar o que é que realmente queremos fazer. Me está entendendo? Muito bom. Obrigado. Então, esse foi um pouco do trabalho. Esse é o esvaziamento do trabalho. Estão entrando os robôs, que estão fazendo muito do nosso trabalho. Que não precisamos mais pensar em trabalhar da maneira que pensamos antes. Hoje em dia, o trabalho é mais ter ideias, ter tendências e saber outras coisas. E muitos do nosso trabalho que estamos fazendo hoje, amanhã vai ser feito em China, ou Índia, ou África. Está trocando muito rápido. Então, eu lembro desde a minha infância, a máquina de estacionamento, onde pagamos o estacionamento. Antes, no passado, era uma pessoa física que fez tudo isso. Hoje em dia, é um nível mais para a máquina de estacionamento. Eu mando um torpedo, e quando o torpedo já está apagado, e não precisa fazer isso mais. Estamos vendo uma aceleração de nossa área de trabalho, que as máquinas, que eram físicos, os robôs, estão sendo trocados, cambiados, por algo que passa no cloud, com os torpedos de mensagens, do computador, do smartphone. E, na verdade, falando de robôs e tecnologia, muitos de nós estamos meio com medo. Na realidade, não gostamos do robô. Quando um se pensa, temos um pouco de medo. Eles estão roubando o nosso trabalho, estão roubando. Mas eu acho que assim não se deve pensar necessariamente. E, também, como não gostamos dos robôs, nem gostamos do guarda do trânsito, que também é outra coisa que seria bom no futuro, que não exista esse. E eu acho que no futuro esse vai não existir mais, porque já está mais coisas estaterizadas, automatizadas, que nem precisamos desse. Ojalá, ou espero. Então, e esse tipo de trabalho que estamos vivendo hoje e no passado, como é que os jovens do futuro pensam sobre esse tipo de trabalho? Nossos próximos empleados, nossas próximas pessoas que nos têm que ajudar, que tipo de trabalho eles são aptos para fazer? É o guarda do trânsito ou não? Essa é a certeza. Então, é muito importante pensar também em como as gerações e o mente das gerações futuras estão pensando e como eles vão ficar aptos de trabalhar. Falando de multidão, é muito importante ter o poder de atrair jovens, não só por uma troca de dinheiro, mas por uma troca de valores, que estamos invitando eles a contribuir com algo que não só dá valor econômico. Eles querem uma vida mais complexa também. Então, essa foi uma breve entrada em onde estamos com a multidão do trabalho. e obrigado pela atenção e estejam preparados. Obrigada, Peter. Agora, a gente vai fazer um pequeno debate aqui com o grupo, mas eu queria antes perguntar se alguém aqui já contratou um serviço via web, por exemplo, queria fazer o seu logo. Alguém aqui já contratou um logo via web? É um número até pequeno. Às vezes eu encontro muito mais gente que já fez isso. Agora, como que as pessoas contratavam antes um logo? Elas tinham que ir na agência de publicidade, ir lá, digital, eu quero um logo para a minha empresa sim, eu quero o meu site assado. E como que agora a gente pode fazer as coisas? A gente entra no 99design ou se não no IDU Logos aqui do Brasil e a gente contrata e fala, eu quero um logo X nas cores tal, que passe essa imagem e em uma semana você recebe mais ou menos 50 tipos de logo. Ok. Se você olhar só na superfície, você pode pensar, ok, o que isso tem a ver com o futuro do trabalho? Primeiro, que o cara pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar contratando o seu logo de um chinês, de um japonês, um coreano, um americano, um brasileiro, whatever. Isso não interessa e o cara está trabalhando numa lan house, num espaço de co-work, ele está no horário vago dele e da empresa. Então, assim, ele está ganhando dinheiro de formas que antes não era possível. Porque hoje, com a internet, as coisas facilitam. Não que essas coisas não existissem antes, mas a internet facilita tudo. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar. Aqui, a gente tem plataformas, a gente tem um instituto e nós temos o cálculo de um projeto que trabalha com jovens. Como potencializar esses jovens e dando ferramentas para que eles possam desenvolver os seus projetos de qualquer lugar. E aqui, a gente tem o Eduardo, do Get Ninjas, onde as pessoas, elas podem encontrar um encanador, um consultor, um logo, o que for, não é, Eduardo? Só está aumentando a base, não é? Então, aqui também o Robert, ele trabalha numa plataforma onde se testa o software e as pessoas estão em qualquer lugar, não é? Do mundo do Brasil. E as empresas, cada vez mais, estão entrando nesse tipo de projeto. Por quê? É mais fácil para a empresa, não é? Você contrata um teste de ferramenta e aí você pode ter pessoas mais especializadas. É muito difícil você ter todos os seus técnicos, todas as pessoas qualificadas dentro da empresa. Hoje em dia, cada vez é mais difícil. Por quê? Não dá para pagar todo mundo? Não dá. Porque tem um monte de qualificações e skills que você não consegue encontrar, às vezes, na sua localidade, não é? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer para o Carl. Carl, qual que é a sua visão... Opa! Obrigada, Robert. Qual a sua visão do mercado de crowdsourcing para as tarefas no Brasil? Qual o que o Teia pretende fazer para ajudar os jovens lá, ajudando eles a poderem desenvolver tarefas através desse tipo de plataforma? Bom, a experiência que a gente teve quando nós criamos o projeto Teia, e eu acho que tem alguns participantes do projeto que estão aí que não vamos deixar mentir, é que o mercado é muito grande. Nós não conseguimos ainda nem arranhar o que é crowdsourcing. A gente está falando muito de crowdfunding, nós estamos falando muito de criação, mas a gente começou com a GetNinjas trabalhar com macro-tarefas, mas não com a micro-tarefa. E tem coisa que só as pessoas podem fazer. Não adianta você desenvolver um aplicativo para validar um telefone. Alguém tem que ligar lá e ver se aquela empresa está lá. Não adianta você criar um algoritmo complicadíssimo para analisar um Twitter, porque algoritmos não entendem ironia. Algoritmo não consegue reconhecer 100% uma face. Quer dizer, você pode pegar a Xuxa em 10 anos, ela vai mudar até a cor do cabelo. Às vezes o algoritmo não pega e a pessoa pega isso muito fácil. Então existem tarefas que podem ser distribuídas, existem projetos, existem trabalhos que podem ser distribuídos. E crowdsourcing é basicamente redução do custo de transação. É muito caro você contratar essa gente, trazer para o teu escritório na Avenida Paulista, pagando Vale Transporte, pagando INSS, pagando FGTS. Mas você pode contratar pessoas trabalhando fora. Existe uma massa muito grande de gente qualificada. É uma falácia absurda a gente falar que só uma parte do Brasil tem condição de fazer as coisas. O TEIA provou que a região mais pobre do estado de Minas Gerais é a que respondeu melhor ao trabalho e que nada foi feito ainda. Nós não conseguimos colocar para essas pessoas o trabalho na mão delas. Alguma coisa nós fizemos, algum tipo de demanda nós conseguimos gerar, mas nós esbarramos em algumas barreiras. A nossa visão, não sei se você tem a mesma visão com o GetNinjas, é que tem um mercado monstruoso aberto para macro tarefas, ou seja, aquelas tarefas em que você vai dar maior liberdade para o cara fazer, como você contratar um encanador e ele vai decidir como corrigir o seu trabalho. ou a micro tarefa, em que você pega um trabalho específico, quebra ele em pequenos pedaços de tarefa e distribui para um grande grupo trabalhar. Obrigada, Cal. Eu queria agora... Robert, eu vou ajudar aqui. Robert, me fala, a gente estava conversando e você estava falando sobre essa questão, quem são os maiores beneficiados? São as empresas ou são os trabalhadores? Na sua experiência, no teste de software, o que você pode nos contar? Bom, a gente, quando a gente começou esse projeto, a gente nem tinha ideia do que representava esse modelo de crowdsourcing. A gente tinha lido sobre esse assunto e achamos interessante aplicar na área de testes, tinha tudo a ver. E a gente ficou muito surpreso com o resultado que a gente alcançou desde o primeiro projeto, o projeto piloto. E a gente ficou surpreso pelos dois lados, tanto pela receptividade do pessoal que topou testar, quanto para a empresa. Então, assim, falar para quem é mais vantajoso, os dois lados têm as suas respectivas vantagens. Para a empresa, o modelo é um modelo muito mais ágil, é um modelo que permite estar, muitas vezes, próximo de quem ele quer estar realmente, porque, no meu caso, como a gente trabalha com testes, a gente quer ter certeza que o sistema funciona, e ninguém melhor do que o usuário para falar que o sistema funciona. Então, é um modelo que traz o cliente para próximo daquele que ele quer agradar, ele quer atender efetivamente. Para os testadores, a grande vantagem é que a gente abre o leque para uma comunidade que, muitas vezes, não tinha a menor possibilidade de argumentar sobre aquilo que eles vão utilizar. Então, a gente abre espaço para as pessoas poderem fazer uma renda extra. A gente tem testadores que têm interesse, inclusive, de viver de crowdsource. A gente tem testadores que já vivem de testes de crowdsource. Então, para quem trabalha com os testes, a grande vantagem é a liberdade que ele tem de poder trabalhar na hora que ele bem entende, da forma com que ele bem entende. Então, assim, a flexibilidade é muito grande para os dois lados. É difícil falar para quem é mais vantajoso. Eu diria que é vantajoso para os três lados, né? Para mim, para o nosso cliente e para os nossos testadores. É uma experiência muito, muito gratificante. Legal, obrigada. Eu queria saber mais uma coisa. Quem aqui trabalha em espaço de co-working, café, lan house? Além de mim. Então, é um número que só tende a crescer. Há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha espaços de co-work. Só que agora, tudo está ficando muito mais barato, né? Então, você com o seu computador, dependendo da sua profissão, você não precisa de nada mais. E agora, com as impressoras 3D? Ainda vai ser uma revolução maior ainda na indústria. Porque eu vou poder ter uma mini indústria de produtos que... Olha, eu crio a minha linha, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Eu vou agora falar com o Eduardo. Como que é feita a remuneração dos trabalhadores? É possível que o crowdsource substitua a forma de contratação normal no seu negócio? Como você vê isso? Olha, eu acho que o crowdsource não vem substituir a contratação normal. Vem a complementar. No caso clássico de logo, que é um dos casos mais comuns de crowdsource, grandes agências vão continuar fazendo, grandes empresas vão continuar fazendo seus logos com grandes agências. Mas o pequeno empresário, o dono da barraquinha de cachorro-quente, o médico, ele não tem dinheiro, não tem tempo suficiente para passar por todo o processo, ligar para a agência, falar com o vendedor até fazer seu logo. Ele vai numa plataforma crowdsource e faz seu logotipo. Isso vale para vários outros trabalhos. Então eu vejo que o crowdsource não vem substituir a forma de contratação comum, ela vem a complementar. E como todo mundo já comentou aqui, a gente não está nem arranhando a superfície. Hoje é que pouquíssimas pessoas levantaram a mão que trabalharam com a plataforma de crowdsource. Aposto que ano que vem vai ter mais pessoas, daqui a cinco anos ainda mais pessoas. E a forma de manoração para essas pessoas é simples. Pessoas que trabalham com crowdsource, trabalham no seu tempo livre, como a Marina comentou, trabalham de casa, aonde quiser, aumentam a sua renda, como disse, testadores, tendo sua renda extra, trabalhando de crowdsource. E a gente vê isso cada vez mais em teste, em programação, em logo, em vários outros segmentos. Obrigada, Eduarda. Carl, o que você acha que é o maior impeditivo para a gente não ter... Opa! Qual que é o maior impeditivo para quando eu chego por uma plateia como essa, que são pessoas, de certa forma, que estão ligadas com o digital, e pouca gente levantou a mão que contratou logo por uma plataforma de crowdsource. O que você acha? Porque a vantagem é, você tem mais opções e você tem um custo mais barato, porque você não tem o custo de pagar aluguel, telefone, água, quando você trabalha nesse tipo de ambiente. O que você acha? Bom, a primeira coisa é você entender o que o crowdsourcing pode fazer. um modelo de negócio. Se eu perguntar aqui, quem trabalha em crowdsourcing, ninguém vai levantar a mão. Quem trabalha em crowdsourcing? Quem presta serviço em crowdsourcing? Quem já usou Google Maps no celular? Então, vocês não sabem, mas vocês trabalham para Google. Porque aquela parte do trânsito que está lá e que diz como é que está o trânsito, é o seu celular que está avisando a Google se você está andando ou não. Então, prestar serviço em crowdsourcing, vocês já trabalham. Vocês ainda não recebem por isso, mas vocês já estão lá. Então, o maior problema é conscientização. Conscientização de dois lados. Primeiro, do lado do público que vai prestar serviço, que isso é realmente uma alternativa, e que pode oferir realmente uma receita que faz a diferença. Quer dizer, tem um problema de legalização, você tem um problema tributário nisso, mas isso é menor. E é um problema de conscientização de quem contrata. Às vezes, a gente até sabe postar uma foto. Todo mundo sabe postar uma foto no Facebook. Todo mundo sabe escrever uma atualização de perfil. Agora, difícil você, às vezes, escrever um anúncio num Airbnb. É difícil você escrever o que você quer que o seu logo represente. Você até sabe, mas você nunca sentou lá e escreveu. A gente não tem o hábito de chegar e falar, não, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou aprender a fazer isso. A gente fica num gap muito grande entre fazer tudo sozinho ou contratar alguém para fazer para a gente. Nós temos que reduzir isso. Nós temos que criar formas de que as pessoas achem fácil contratar. Não pela ferramenta, mas sim de especificar. Ter uma tarefa bem definida. Olha, eu quero o meu logo, ele tem que falar isso da minha empresa. Ele tem que trabalhar com essas cores. Ele tem que passar essa minha imagem do que eu faço. Às vezes, a gente tem dificuldade de falar da gente mesmo numa plataforma dessas. E aí, a gente prefere contratar um designer que é amigo, que já nos conhece, que pode fazer esse trabalho de uma outra forma. Obrigada, Cal. Falamos bastante de logo. Pode achar que crowdsource é trabalhar com logo, não é? A Proto & Gamble, ela hoje investe 50% do budget de inovação deles é contratando inovação de fora da empresa. Isso quer dizer que 50% das inovações não vem dos cientistas, dos pesquisadores de dentro da Proto & Gamble. Será que a Proto & Gamble está com um problema de caixa? Por isso ela está fazendo isso? Ela está querendo reduzir custo? Não. Ela está entendendo que ela não consegue ter todos os skills dentro da casa dela. E aí, o que acontece? Eu queria abrir as perguntas para o público e também ter um feedback de vocês, né? Em relação... Vocês realmente acham que crowdsource é o futuro do trabalho? Então, eu vou abrir agora para perguntas. O primeiro, eu vou até aí. Como que eu sou? Oi, eu sou o Tadeu. Eu queria maiores informações sobre essas dificuldades tributárias que o... como que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Que o Cal levantou. E mais detalhes sobre as maneiras de remuneração, né? Desse tipo de trabalho. Como, por exemplo, eu vou lançar no meu imposto de renda, se eu já tenho uma outra profissão formal e remunerada para uma empresa que tem um CNPJ que me paga. Por exemplo. É isso. Você fez pergunta complexa. Depois vai conversar com ele. Responde rapidinho e depois você se fala. Eu não sou contador, mas eu te garanto que o imposto de renda está olhando o que você está recebendo. Então, vai chegar em abril, vai ter uma linha lá que você vai ter que dizer. Olha, eu recebi de empresa tal tanto. E vai ter que colocar esse valor e ele automaticamente vai calcular. É receita não retida na foto. Você não paga o imposto sobre ela e vai cair no cálculo. Eu tive uma conversa muito séria com o Airbnb e eu falei, vocês deviam ajudar a turma a fazer imposto de renda. Falei, não, mas nós pagamos lá de São Francisco. Eu falei, não é problema de vocês pagarem. É que o teu anfitrião, na hora que ele cair numa malha fina, ele vai falar, deixa eu acabar com esse negócio que eu vou acabar sendo multado. Então, precisa sim prestar atenção. Mas não é difícil. Você põe na declaração de imposto de renda que você recebeu isso e diz de que empresa. E acabou. Obrigada. Marina, só complementar um pouquinho essa questão tributária que a pergunta dele foi interessante porque o imposto de renda realmente é um problema mas o nosso maior problema é o INSS. então... Então... Amém. 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 Obrigado. Sobre a questão da tributação, o INSS é um dos principais problemas, porque se não houver retenção, o governo pega alguém, certamente. E o pior de todos vai ser a empresa. No nosso caso, o que a gente optou? A gente paga a remuneração e nós pagamos o INSS por nossa conta. Então, teoricamente, o trabalhador, o worker, não sei como vocês podem interpretar, a pessoa que faz parte do crowdsourcing, pelas leis brasileiras, ela deveria emitir um RPA. E aí a empresa paga perante esse RPA. A pessoa recolhe o INSS, recolhe o ISS, que já é um imposto da prefeitura, e aí a coisa fica legal. No caso de crowdsourcing, fica um pouco complicado, porque tem um monte de pessoas que não têm sequer a ideia do que se trata a questão da tributação. Então, o que a gente faz? Deixa eu levantar, porque ele está... O que a gente faz, normalmente? A gente retém, do nosso lado, 100%. Então, a alíquota, basicamente, uma parte é a empresa que paga e a outra parte é o funcionário que paga. Nós pagamos todo o percentual e ninguém nem fica sabendo. Eu digo, os testadores não ficam sabendo, mas o governo fica. Então, o governo está tranquilo. A outra preocupação, como o Cal disse, é a questão do imposto de renda. No nosso caso, ainda não tem nenhum problema, porque a nossa renda é abaixo, bem abaixo do limite anual necessário para o leão vir e morder. Mas, certamente, com o aumento, a empresa vai ter que gerar aquele demonstrativo de recolhimento, de imposto de renda, para cada testador. Existe uma diferença da quantidade de imposto que uma empresa paga e que um trabalhador autônomo paga. Então, como é que fica isso daí na hora de você contratar? Essas pessoas, todas elas têm uma firma aberta, elas trabalham como autônomo. Como que é esse caráter jurídico aí? Nós tratamos como autônomo. Então, o imposto que ele recolheria, nós recolhemos. Esse que é o ponto, entendeu? Só que o que acontece? Para ele ser considerado autônomo, ele tinha que ir lá na prefeitura dele, criar um cadastro dele como autônomo, pedir uma guia. Essa guia, ele vai emitir os recibos de autônomo, de serviço, e mandar para a empresa e ser remunerado por isso. Isso é um processo extremamente burocrático que encareceria muito para os testadores. Para quem faz... Tem testador que ganha 600, 700 reais. Tem testador que já ganhou 1.000, 4.000 reais num projeto. Agora, a gente tem testador que ganha 10 reais. A guia é mais cara que isso, bem mais cara do que a remuneração dele. Então, a gente... Praticamente, a gente eliminou esse processo do lado do testador e absorvemos isso. Então, nós assumimos toda essa responsabilidade de recolhimento, né? Para poder manter garantida a questão da legalidade, a questão dos impostos. Então, quem testa no crowd test está... Por isso que tem muita gente que fica perguntando por que a gente pede CPF, o número do NIT, né? Que é um cadastro nacional, o nome completo, endereço. É por isso. Porque a gente faz o cadastro da pessoa e faz o recolhimento do INSS dessa pessoa. Então, é um processo burocrático que está todo aí. Você tinha feito a pergunta também sobre a remuneração, né? Como que a gente remunera? No nosso caso, a gente remunera por atividade, né? Por item entregado ou até mesmo por produtividade. Então, a gente pode premiar. Então, quando ocorre a premiação, aí muitas vezes nem tem imposto. Porque a premiação é um produto que eu estou entregando para ele em troca de um resultado bem sucedido que ele me entregou. Mas, em geral, eu pago em transferência bancária ou transferência via Moip ou Paypal. E aí, esse valor é baseado... No nosso caso, a gente criou um mecanismo de pagar por falha encontrada. Então, se o testador encontra a falha e a falha é aprovada, ele recebe por isso. Ok? Eu ainda tenho uma pergunta nessa área. Ele emite nota fiscal para vocês ou não? Se o testador emite nota? Não. Nenhum testador emite nenhuma nota fiscal. Na verdade, a minha pergunta era outra. Teoricamente, ele teria que emitir só o recibo de autônomo. Mas, senão, ninguém testa para a gente. Isso ia ser bem complicado. Eu queria saber um pouco da experiência em crowdsourcing com hardware também, não só software. Vocês têm alguma experiência? Como é que funciona isso? No nosso caso, a gente só testa, por enquanto, só software. Porque a gente consegue disponibilizar pela internet. E a última questão é como é que vocês conseguem definir, escolher equipe de trabalho sem o olho no olho, sem poder conhecer um pouquinho o perfil da pessoa? Olha, vou falar do nosso caso. Acho que é legal também o pessoal do GetNinja falar e o Carl também ter a impressão dele. No nosso caso, no início, quando a gente começou para ter certeza que o modelo era viável, a gente escolheu pessoas que são da área de testes. São especialistas em testes. Mas, a partir do momento que a nossa comunidade foi sendo formada e a gente construindo alguns perfis, as pessoas se cadastram, elas informam o sexo, a idade, com o que elas trabalham. Então, a gente tem um conjunto de informações que, dependendo do cliente, a gente vai fazer o chamado para esse perfil. Mas, eu diria, já antecipo, que 90% dos nossos projetos não tem esse tipo de demanda. Então, são projetos abertos. Então, a gente deixa aberto para a nossa comunidade de testadores, eles escolherem os projetos que eles vão testar. Então, hoje, a gente faz o tão inverso. A gente disponibiliza o projeto e aí os testadores vão se cadastrar, vão se prontificar, se cadastrar e vão começar a testar. O que vai acontecer é que, do nosso lado, a gente faz uma validação, porque, infelizmente, não tem como todo mundo fazer um trabalho de qualidade. Tem pessoas que nem sabem testar, elas estão começando. Então, a gente precisa fazer um filtro. Mas, tirando isso, a gente hoje não faz, necessariamente, uma seleção baseada em perfil. A não ser que o cliente determine. A gente teve cliente que precisou de testadoras, somente mulheres, entre 25 e 30 anos. A gente conseguiu levantar isso. Eu preciso só de pessoas que têm Android. Então, a gente consegue levantar isso. Mas, tudo baseado na nossa base de dados. Dando um passo atrás, quando a gente está pensando em classificados, que informação a gente tem do prestador de serviço? Às vezes, só o nome e o telefone. Então, quando eu falo de internet, as pessoas começam a ter certos receios que não teria se contratasse na esquina o prestador de serviço ou fosse o médico que você vê só no bloquinho do seu plano de saúde. Então, o que as plataformas online normalmente fazem? Vamos muito além do que esses classificados. No nosso exemplo do Get Ninja, a gente tem 30 mil profissionais. Todos esses profissionais já ligou. A gente liga, verifica o CPF, verifica o celular, se a pessoa é a pessoa. Quando uma pessoa faz uma solicitação, contrata aquele profissional, dá uma avaliação negativa ou positiva sobre aquele profissional. Quando é negativa, a gente intermedia, fala com o profissional, vê se é negativa porque ele atrasou ou se é negativa porque ele fez alguma besteira maior. Então, acaba que as plataformas online têm uma segurança maior do que o mundo, entre aspas, físico, porque tem esse histórico por trás. Sabe quem contratou, quando contratou e muito mais informações com classificados. Mas, no final das contas, a gente está tratando com pessoas, seja testando o seu site, seja o pedreiro, seja o programador. E, independente de qualquer validação que você tenha na plataforma, vai ter transações que não vão ser boas e vão ter transações que vão ser excelentes. Então, isso não difere de contratar das formas tradicionais. Primeiramente, bom dia. Durante a discussão, eu ouvi várias vantagens. E gostaria de saber se tem algumas desvantagens. No caso de teste, com validação, com abrangência, quem levanta esses casos de teste, como é feito todo esse processo aí? E as desvantagens? Eu acho que coloca mais perto da boa. Eu gostaria de saber quais as desvantagens. Boa pergunta, né? A gente vende o peixe e o que a gente apresenta sempre são as vantagens. Algumas limitações realmente existem. E, no nosso caso, no nosso contexto, pelo menos, eu posso prestar com mais clareza, que, por exemplo, muitas vezes a empresa quer trabalhar de forma confidencial. Ela não quer que o sistema dela seja disponibilizado para qualquer pessoa testar. Então, a gente tem um limitador aí. Claro que eu ainda posso usar o crowdsourcing, mas eu já tenho que ter uma proximidade muito grande com os testadores. Eu tenho que conhecer os testadores. Ou eu tenho que fazer um contrato de confidencialidade com alguns testadores específicos. E acaba fugindo do modelo crowdsourcing aberto, onde qualquer pessoa pode fazer o trabalho. Isso é um limitador. Outra desvantagem é que o processo exige uma confiabilidade no resultado. Então, eu tenho que, ainda, mesmo com o resultado rápido, eu ainda tenho que fazer um trabalho de mineração para ver se o resultado está ok. Então, nem sempre eu tenho um resultado típico que o cliente vai querer. Outra coisa, no nosso caso, existe uma questão de garantia de cobertura. Eu quero ter certeza que os testadores sigam sempre a mesma linha. A gente até está desenvolvendo algumas rotinas para poder resolver esse problema. A gente pagar os testadores por teste executado. Mas, ainda assim, é difícil você garantir que todos os testes que eu quero que sejam executados, eles vão ser exatamente. A garantia é um pouco complicada, porque as pessoas não são funcionárias. Elas são independentes. Elas fazem o que elas querem e quando querem. Então, isso é uma desvantagem inicial. Não sei, agora eu vou passar para o GetNinjas aqui também. Não vou falar todas, não. Eu acho que a desvantagem é você não estar, às vezes, tão próximo do processo. Alguns processos se dão melhor quando você tem um profissional do seu lado. Tem até um, por exemplo, que não é crowdsource, mas um dos funcionários do GetNinjas, que trabalha remotamente. Isso é ótimo, porque a gente não conseguiria ter ele no nosso escritório, que ele, enfim, mora em outra cidade. Mas, de vez em quando, às vezes, perde a comunicação, porque ele não está ali do lado no dia a dia. Então, obviamente, você tem uma redução de custos. Em certos trabalhos, você perde o contato, pode ficar um pouco mais lenta a comunicação, etc. Mas, acho que, no final das contas, as vantagens superam as desvantagens. E, por causa dos casos, apesar de acreditar no crowdsourcing, a maioria do meu time, do GetNinjas, trabalha no escritório, porque eu vejo que, em certos projetos, eu quero ter as pessoas do meu lado para conversar, olhar a tela e discutir. Em certos projetos, a gente tem hoje oito funcionários que trabalham no home office. E, para certos trabalhos, faz sentido não ter o contato. Então, acho que essas são as maiores vantagens, eu creio que seja a comunicação, de vez em quando. Antes de fazer a próxima pergunta, o cara do FBI veio fazer uma apresentação aqui no Brasil, ele estava contando que antes demorava um ano para fazer um reconhecimento de crimes em lugares públicos, como o estádio. Hoje demora semanas para conseguir fazer isso, porque eles utilizam o crowdsourcing. Aqui no Brasil, ainda, a gente está testando várias coisas, mas ainda tem um universo gigante para ainda ser implementado. Agora tem mais uma pergunta? Pode fazer? Oi, bom dia. Está ouvindo? É sobre como educar um cliente, tipo de uma empresa grande, para trabalhar com o crowdsourcing. Eu vejo a complexidade. Primeiro, que os processos de contratação das empresas grandes em geral são hiper lentos. A segunda questão é que eles usam, normalmente, o fornecedor para botar a culpa no projeto que não foi bem sucedido. E, em terceiro lugar, eles não têm capacidade de avaliar o trabalho que foi entregue no final. Como é que você consegue educar um cliente de uma empresa grande para começar a utilizar a crowdsourcing? Bom, primeiro, eu não sei se é possível a gente educar um cliente de uma empresa grande. O que a gente tem feito é testar. Nós não trabalhamos com uma empresa grande, nós trabalhamos pior que isso. Nós trabalhamos com um governo de Estado grande. Quer dizer, nós tivemos que educar o governo do Estado de Minas Gerais a começar a usar o crowdsourcing. O que nós tivemos foi educar, pelo exemplo, primeiro a usar algumas coisas, foi o próprio secretário de Ciência e Tecnologia que contratou a gente. Depois nós passamos para o governador. E aí começamos um passo de cada vez. Você imaginar que você chega lá e substitui um processo como um todo, ou você vai e coloca uma iniciativa de crowdsourcing dentro da empresa, de uma vez só, isso não vai acontecer. Você vai começar com pequenas coisas. Quer dizer, primeiro mostra o exemplo alheio. A Procter & Gamble hoje, ela é 50% do volume dela estar em crowdsourcing, mas ela começou isso há um processo de 10, 12 anos atrás. Então você começa nas pequenas áreas de inovação, fazendo um teste, talvez com atendimento a cliente, talvez com o desenvolvimento de um produto específico, ou uma tarefa específica. E aí você vai monitorando e mostrando que isso é possível trabalhar. Mas nas empresas grandes, você nunca vai mudar o modelo de negócio deles para o crowdsourcing de uma vez só. Eu não sei como é a sua experiência no desenvolvimento de software. Mas tem que ser aos poucos. Eu, complementando, realmente não é uma tarefa simples não. É como você mesmo disse. É um processo de contratação lento, é um modelo onde já tem... Inclusive, tem até um desafio, que empresas grandes querem contratar fornecedores grandes, porque é muito mais tranquilo você errar com o grande do que acertar com o pequeno. Então, tem sido um desafio constante para a gente. A gente vem de um processo onde a gente trabalha no modelo corporativo, onde a gente já tinha um serviço de testes tradicionais. O nosso primeiro serviço não foi de crowdsourcing. A gente migrou para o crowdsourcing. Então, a gente teve contato com o processo de vendas para empresas grandes, no modelo tradicional, o processo de vendas de homem-hora, de pacotes. E assim, o que a gente tem feito hoje para poder convencer esses clientes? Feito pequenos trabalhos, onde a gente realiza atividades menores, onde o projeto acaba sendo um projeto bem mais barato. Porque assim, o crowdsourcing é mais barato, mas se você colocar ele de maneira contínua, ele tem o seu custo. Você quer garantir qualidade, quer fazer um trabalho legal, tem o seu custo. O que a gente está fazendo com as empresas é realizando pequenos pilotos. Então, preços ínfimos para que eles percebam o que é esse resultado. Porque mais do que é a questão do processo de contratação, é que ninguém sabe o que eles vão receber. A gente trabalha com um serviço de testes que já tem um desafio inicial, que é eles não saberem o que eu estou entregando como resultado. Uma empresa que entrega software, que desenvolve software, ela entrega uma caixinha, ela entrega um código, ela entrega uma tela. Quem testa, não entrega nada. Entrega um relatório falando que o software não funciona ou funciona. Então, a gente passou a tentar criar uma forma de empacotar esse resultado. E com o crowdsourcing isso facilita um pouco, porque já é um modelo muito natural, onde eu pago por bug, por falha encontrada, o cliente paga por falha encontrada. Então, no final, ele paga por aquilo que ele recebe. Se eu faço isso em doses homeopáticas, onde eu pego um pedacinho do problema dele e vou atacar esse pedacinho, ele começa a perceber. Eu te falo que, assim, em 99% dos casos, a receptividade foi muito positiva. Depois que o cliente percebeu que o resultado foi legal. Depois que ele percebeu que, peraí, isso aqui, o meu sistema está com esse ponto de problema, a gente teve situações que o cliente, ele ficou triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque a gente entregou o resultado em duas, três horas, e triste porque tinha muitas falhas para serem corrigidas. Mas isso foi legal porque ele percebeu que aquele resultado é um resultado concreto. Ele está pagando por algo concreto. E aquilo foi gerado por uma comunidade que ele nem precisava conhecer. Quando a gente compara, muitas vezes, com o modelo tradicional, a gente sempre mostra, olha, você vai ter que pagar. Se tiver hora extra, eu vou passar esse custo para você. Se tiver que trabalhar à noite, é um custo que você tem. Se tiver aquele momento onde não tem demanda, baixa demanda, e o meu recurso estiver dentro da sua empresa, você vai estar pagando por isso. Se não for em valor hora, vai estar pagando em alguma forma, em algum momento eu vou ter que cobrar isso dele. Agora, no crowdsourcing, ele paga pelo que ele recebe. Então, os testadores, a vantagem do crowdsourcing é que eu tenho testadores que querem trabalhar de madrugada. A gente tem testador lá da Índia, os caras testam 24 horas. A gente tem testador aqui no Brasil que também faz a mesma coisa. Sábado, domingo, feriado, carnaval. A gente teve experiência de testadores testando no sábado de carnaval, à noite. Uma coisa maluca, né, no Brasil. Então, assim, para ele a vantagem é muito grande na hora que ele vê. Mas antes de ver, é um processo um pouco doloroso, porque é um processo de convencimento. Depois que ele vê, aí sim a gente começa a formatar o modelo de contratação, que acaba sendo um pouco diferente, que aí no caso é por entrega. Mas não é simples, não. E cada empresa tem suas particularidades. Só para ter uma ideia, empresas como Buscapé, você atende Buscapé, Tecnisa, qual outra empresa grande que você... Martins, distribuidora. Então, cada vez mais, aqui também no Brasil, está ganhando espaço. Mais perguntas? Ok. Quem que é? Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Além desse modelo de contratação que vocês mencionam, onde você tem desenvolvedores de um software, ou de algo que seja produzido por públicos ali que estão ativamente nesse processo, além desse modelo de contratação, nós poderíamos considerar, por exemplo, redes sociais como um processo de crowdsourcing também? Onde você tem públicos que geram conteúdo de forma espontânea e eles mesmos são consumidores daquilo que produzem, mas não necessariamente remunerados. Quer dizer, rede social seria também um modelo de crowdsourcing ou não? Então, essa eu vou responder porque é o seguinte, a Lego... Você conhece o caso da Lego? Da Lego. Então, a Lego não investe em mídia. A Lego investe na comunidade. A comunidade gera buzz, a comunidade divulga, compartilha, gera conteúdo. Esse conteúdo gera mídia. Então, tem pessoas que fazem coisas fantásticas com o Lego, tipo artistas plásticos que fazem paredes só de Lego. Então, aí a mídia vai lá e cobre. Então, assim, tem muito isso. E hoje em dia, o que é um projeto da Ruffles? Crie o seu sabor. É um projeto de você trazer as pessoas mais próximas e gerar muito buzz na web e compartilhar. Então, eu tenho uma ideia e eu vou falar para todo mundo. Olha, eu estou criando uma ideia para a Ruffles. O Fiat Mil também é um projeto desse. Ninguém ganhou dinheiro fazendo isso. Como na Lego, na Ruffles e no Fiat Mil, ninguém ganhou dinheiro para colocar as ideias ou contribuir com a Lego. Mas as pessoas, elas querem hoje em dia fazer parte de criar. Elas querem consumir o que elas também estão criando. Elas querem dar a sua cara para o produto. Então, isso tem muito e cada vez mais no Brasil, fora do Brasil. Há um exemplo muito interessante da Dinamarca. O McDonald's. Todos aqui conhecem o hambúrguer, Ria de McDonald's. Eles fizeram uma competência que cada um podia entregar o seu hambúrguer favorito. O que tinha, que tinha bacon, sal, molho de taco, etc, etc. E fizeram uma grande competência, onde selecionaram as 20 melhores receitas de hamburguesas, desarrolladas por um cliente de McDonald's. Estou escutando? Ah, não, está bom, perfeito. Então, McDonald's fez um projeto na Dinamarca, onde eles invitaram os clientes mais fieles a desarrollar uma receita para um hambúrguer especial. Esse foi um processo muito longe. E depois colocaram todas as receitas melhores e fizem uma votação. E todos os clientes votaram. E havia como dois ou três ganadores. E hoje em dia, esses dois ou três ganadores têm um menu no nome deles em McDonald's. Esse é um bom exemplo de crowdsourcing. Que também se faz depois, que todo o público que vai a McDonald's se vai identificar, vai sentir-se mais cerca, mais perto a McDonald's. Porque é desenvolvido de nós. Esse novo hambúrguer não vem de oficina matriz nos Estados Unidos. Não, vem de petar ao lado da rua. Esse é outro exemplo de crowdsourcing. Eu acho bom. Quando a gente fala em remuneração, a gente tem que entender um pouco a comunidade. No caso da Lego, o pessoal colabora porque eles querem ver novos Legos e eles gostam e eles querem participar daquilo. Então você tem que, na verdade, conhecer um pouco a sua comunidade e ver o que você vai dar em troca para ela. Pode ser que você, se oferecer dinheiro, não consiga ter o mesmo resultado do que se você oferecer reconhecimento. Existem vários canais hoje que eles chamam de crowd labor, de realização de microtarefa, que são empresas de jogos online. Então, se você está jogando e você quer uma espada nova, você pode trabalhar por ela fazendo análise de tweet. Recebe dinheiro virtual, compra essa espada e continua jogando. Não necessariamente vai envolver dinheiro. O cliente está pagando, a empresa que está fazendo isso. Mas a recompensa, tanto para a produção de conteúdo ou para qualquer tipo de tarefa, pode não necessariamente ser financeira. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Eu sou da computação, mas não só para o rapaz que trabalha com testes. Que é, por mais que vocês trabalhem com projetos pilotos, com microtarefas, com até que nível de dificuldade dessas tarefas vocês conseguiram trabalhar? Por exemplo, você passar um teste de alguma funcionalidade que envolveu um certo nível de dificuldade alto. Como, na minha empresa, o custo é calculado em tempo real e ele é feito dessa forma. Ou, eu utilizo um algoritmo de classificação que não é tão fácil de você encontrar alguém com aquele conhecimento. Se você já trabalhou com esse tipo de atividade e como é que você contornou a dificuldade e qual foi o resultado? Sim, já tivemos situações onde o teste é mais complexo do que simplesmente abrir uma tela e executar. Bom, nesse caso, muitas vezes, a gente vai trabalhar no modelo misto. A gente não vai trabalhar simplesmente de forma isolada. Eu queria comentar em cima da pergunta que o cara de traço... Eduardo, desculpa. Igual o Eduardo, que ele tem lá a equipe interna, a gente tem a nossa equipe interna que dá suporte aos testes, eventualmente. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Criar orientações mais práticas para os testadores terem condições de realmente executar um teste e saber exatamente que resultado que ele tem que encontrar. Normalmente, modelos mais complexos de testes, não tem como você soltar na mão do testador e deixar ele se virar. Por quê? Ele só vai encontrar falhas mais simples possíveis. Ele não vai executar o que tem que ser executado. Ele vai falar que o botão está fora do lugar, que o texto está com erro de português, enfim. Cenários que, muitas vezes, não são tão relevantes ou nada relevantes para o que o cliente quer. O cliente quer saber se o algoritmo de luta dele, o algoritmo de junção dele, vai funcionar ou não. A gente já teve situações onde a gente explorou só o crowdsourcing nesse contexto e não foi bem sucedido. O resultado foi aquém do que o cliente gostaria. Encontrou falhas, encontrou problemas, mas o cliente não explorou ao máximo. Então, para contornar, a gente trabalha no modelo misto. A gente vai colocar pessoas da nossa equipe que vão estudar o problema de uma maneira mais profunda e aí sim partir para o teste. Olá, bom dia a todos. Uma coisa que eu achei interessante para caramba, apesar da gente não poder estar no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu saí da palestra de cá e achei uma coisa fantástica, porque se a gente unisse as duas palestras, as pessoas que estavam nesses dois palcos, a gente ia ter uma contribuição fantástica. O pessoal de lá estava discutindo nesse instante as contribuições que blogueiros davam para empresas de moda. Então, o pessoal da moda começava a criar um blog sobre dicas de moda, aí chegava uma empresa grande de moda e começava a oferecer produtos. E aí começou a surgir o nome Caça às Bruxas. As pessoas começaram a criticar os blogueiros, porque estavam patrocinando aqueles links, patrocinando aquelas empresas e aí estava criando, começando a ter problemas jurídicos, problemas, porque às vezes as pessoas não diziam assim, ah, esse conteúdo é patrocinado. Então, aí o cara lhe perguntou nesse instante por que que, como é uma nova forma de crowdsourcing através das mídias sociais. Então, como é que a gente resolveria esse problema, porque são blogs e ele falou ali, a remuneração não necessariamente é em dinheiro. Mas lá o pessoal estava falando, mas tem blogueiros que vivem daquilo. Então, eles precisam de dinheiro. Se o cara vai passar o dia todo alimentando o blog, como é que ele vai fazer para se sustentar? Entendeu? Então, por exemplo, dar só roupa não vai dar certo. Então, essa questão e ainda a gente coloca ali a questão jurídica que ele estava falando. Pô, tem o INSS, tem os impostos. Como é que a gente vai trabalhar com isso se o cara está recebendo? Entendeu? Eu acho que a forma é clara é falar quando é publicidade. Você está vendo o Faustão e faz um merchan. Você está vendo o Faustão e faz um merchan, você sabe o que é o merchan, você sabe a publicidade. Então, seja em propaganda em Twitter, Twitter patrocinados, seja em blogs, em qualquer outro canal de mídia social, quando o divulgador daquela publicação faz uma propaganda, pelo menos na minha visão, se todo mundo concorda, a melhor forma é deixar claro para o público que aquilo dali se trata de uma publicidade e talvez com a opinião dele, mas se ele está recebendo alguma forma de remuneração por isso, que isso deixa claro. Mas assim, isso não é algo novo de mídia social. Isso já acontece na televisão, acontece no rádio, às vezes em filmes você vê o computador da Apple ali no ator e muitas vezes passa desapercebido essa publicidade achando que estava ali por acaso, sem querer. Então, não é só, é muito fácil caçar as bruxas, caçar o pequeno blogueiro que está fazendo aquilo que a primeira vez está fazendo uma publicidade, mas na verdade às vezes é o anunciante que obrigou ele a fazer aquilo. Então, eu acho que a pressão não tem que ter em cima deles e sim nos anunciantes de estarem sendo obrigados a falar que aquele patrocínio é pago, é uma publicidade. Gente, você vai responder? Ok. Eu acho que o que você está falando é uma coisa que a gente sente muito, mas o que acontece é o seguinte, a legislação está despregando. Nós temos uma legislação de uma sociedade industrial que está tratando impostos dessa forma, INSS, FGTS, fundo, você tem um monte de coisa que não é válido. O que é válido é o seguinte, esse movimento está vindo e você já tem hoje, por exemplo, o micro empresário individual. Você até faz uma propaganda que o Sebrae tem um trabalho nesse sentido de você se tornar empresário de si mesmo. Quer dizer, você virar e falar, não, agora eu sou uma pessoa jurídica e eu vou recolher impostos de forma mais simples. É menos coisa, é uma alíquota só, você paga 50 reais por mês, uma coisa assim, você está legalizado, você não tem mais problema com o fisco. Isso vai acontecer com o direito autoral, isso vai acontecer até com a nossa intransigência com relação a um blogueiro vender conteúdo dessa forma. A gente aceita o Milton Neves, a gente aceita isso acontecer na televisão e agora a gente está achando isso invasivo acontecer dentro do blog. Nós também estamos sendo intransigentes, a gente compra revista com propaganda mas não quer ver uma pop-up na página da UOL e quer acessar a UOL de graça. então tem uma coisa que a gente tem que começar a olhar isso e nós temos que perceber o seguinte, vai ter gente contra, vai, vai ter 1, 2, 10%, agora nós estamos falando hoje, você não está mais sentindo massas de audiência de mil, duas mil pessoas, você está falando 10 mil, você está falando 50 mil, é um pequeno grupo, nós temos o que a gente chama a lei dos 1,990, que é 1% publica, 9 comenta, mas 90 está lendo, você tem gente que está assistindo isso, não é o que tem que acertar os modelos de negócio, talvez o seu blogueiro quando tiver uma massa maior ele vai poder dizer não para determinadas coisas ou vai aprender a dizer não a hora que o público dele reclamar, mas isso é um processo de interação social, é essa interação social que aperfeiçoa o processo. Então a gente está encerrando, é só para últimas palavras, a minha será, na Espanha nós temos 44% de pessoas entre 18 e 25 anos que nunca trabalharam na vida, qual a esperança dessas pessoas? Então assim, aqui no Brasil falta mão de obra qualificada, qual a esperança para o país se a gente não tem essa formação tão rápida? Então a gente vai parar, vai esperar até formar pessoas? Então assim, eu queria deixar essas duas perguntas para vocês e queria que cada um se despedisse e deixasse um recadinho bem rapidinho, ok? Bom, obrigado a todos por estarem assistindo o painel, use essa plataforma de crowdsourcing, comente, converse com a gente e dê seu feedback que é muito importante. Obrigado a todos também, foi ótimo conversar com vocês, compartilhar um pouquinho dessas experiências que a gente tem com o pessoal aqui e reforço as palavras do Eduardo, busquem essas plataformas de crowdsourcing, seja a nossa de teste, seja a plataforma mais aberta de serviços em geral, que é interessante vocês conhecerem, seja como prestadores de serviços ou seja utilizando. É um modelo muito rápido, prático e democrático, o que é mais interessante. Vocês têm abertura para criticar, abertura para falar, sugerir, é bem legal. Bom, complementando, hoje a gente pode morar na nossa pequena comunidade. Ela tem, se falar português, 200 milhões de clientes e de fornecedores. Vocês já estão trabalhando com crowdsourcing. Vocês avaliam um livro na Amazon, vocês usam o Google Maps, vocês postam uma foto no Flickr, vocês estão trabalhando para uma empresa de modelo de negócio de crowdsourcing. Aprendam agora a usar isso para ganhar dinheiro ou para economizar dinheiro, seja contratando ou sendo contratado. Muito obrigado por participar e eu também queria agregar que a multidão é um fato, é um fato. A multidão é um fato e eu escutei outro dia que o brasileiro é o povo que gasta mais tempo no Facebook. E esse, o último exemplo que eu tinha de Dinamarca, de crowdsourcing, é um banco dinamarquês, o mais grande banco que queria, eles fizeram uma publicidade. O banco, não custamos os bancos, é uma coisa que eles só querem dinheiro. Então, esse banco usou todo o movimento Occupy Wall Street, conhecem aqui Occupy Wall Street, em sua propaganda e houve um escrito de todo o Facebook na Dinamarca que falaram que esse banco é falso e o banco tinha que vir ao público e dizer desculpa. E esse foi muito bom. A multidão já é um fato. Gente, obrigada. E a gente está no Twitter aí, depois eu acho que vocês conseguem encontrar a gente. Obrigada. 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 Obrigada.